Veículos que fazem as entregas via SEDEX parados. Funcionários na porta de uma das agências dos Correios em Teresina. Aquela encomenda que você está esperando pode atrasar. É que desde a última terça-feira, funcionários da empresa brasileira de Correios e Telégrafos estão em greve. A nossa pauta é enxuta, é só 8% de aumento real em cima dos salários e 10% em cima dos benefícios. Mas a principal causa do movimento grevista é por conta da retirada de várias cláusulas do atual acordo coletivo de trabalho. Entre elas, a cláusula 28 que rege o nosso plano de saúde. O carteiro Antônio José Bastos até trabalhou nesse primeiro dia de greve, mas também vai aderir à paralisação. Eu continuo trabalhando, mas só hoje. A partir de amanhã eu vou aderir à greve, porque eu estou vendo meus colegas aí todos batalhando pela coisa que todos nós merecemos. E a população opina sobre a greve. Sempre eu peço peças pela internet e termina atrapalhando o serviço da gente, né, pelo atraso. E agora com a greve piora ainda. Apesar de ser o direito dele, que eles estão reivindicando, né, a gente até entende em partes, mas atrapalha. Obrigado. Obrigado.